Música Fala comigo criatura divina, hoje terça-feira começa mais um Taí para Todos aqui na tela da Band Com a última parte da cobertura que nós fizemos na Expo Porto Real, semana passada E hoje por sinal o fervo também está bom viu, porque teve a dupla Cleiton e Romário Mas agora, presta bem atenção, já chegou recadinho na tela da Band Então façamos o seguinte, Rogério me segue aqui que eu preciso dos recadinhos Vamos aí Marília, joga aí na tela o primeiro de hoje fazendo um favor meu bem, vamos lá Ó, é Rosivaliengo, da cidade de Rio das Ostras Assisto o seu programa todos os dias e gosto muito Parabéns a você e toda a equipe, nota mil, beijo no coração Obrigado viu Delícia, beijo, 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 obrigado pela audiência Tem o próximo aí, Gama, da cidade de Campo dos Goitacazes Boa tarde, você nasceu estrela, está iluminando todo o estado do Rio Parabéns pelo sucesso, obrigado pelo elogio viu querido Amo por demais, tem a participação de vocês comigo aqui na tela da Band, tá bom? Tem mais aí Delícia? A Cláudia da cidade de Volta Redonda Olha lá o cachorrinho que faz a frota pra gente, tá aqui hoje, ó Tá aí, estou aqui só, só pra te ver Adoro o seu programa Obrigado, 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 obrigado Um beijo grande pra você Tem mais aí criatura? Não, não, então façamos o seguinte Ficamos agora com mais imagens e mais matérias que nós fizemos lá em Porto Real Roda aí, eu só vou tomar uma água e eu volto aqui na tela da Band Fui Delícia! Eu nunca fui de envolver Alô, Daniel! Muito menos sofrer Se o assunto é amor Eu faço e passo longe Não só de apaixonar Acho prega ligar Mas eu tomei Um chá de cama a noite toda ontem Agora eu tô que vigio a minha mão Pra não pegar no celular, mandar textão Elogiando a performance dela no meu colchão Fala comigo criatura do vídeo Último dia da ESMO Real 2023 Ele tá de volta aqui Augusto Eu responsável por esse esperto todo Nesses dias que você vem me assistindo A cobertura que nós fizemos aqui na tela da Band Eu quero um resumo bom pra caramba É, tá aí Foi uma grande festa Abrimos na sexta-feira Depois de uma grande chuva Mas com um grande evento Foi um desafio Aliás, eu acho que você passou o zap Pra São Pedro Porque vim Parou na hora, né? Para a chuva Isso A gente transformou No tremendo Com ninguém Papai do céu gosta bastante da gente Mas assim Foi um grande desafio Assumir a responsabilidade De conduzir esse lindo evento O prefeito Alexandre Serfiotes Queria que esse evento Fosse um evento de excelência Um evento A altura da população de Porto Real E a gente encarou esse desafio Fomos pra dentro Preparamos a área É um parque novo de eventos Tem muito a crescer ainda Você viu que a área é muito grande E conseguimos entregar Uma festa maravilhosa A nossa população Eu acho que essa expo Marca a retomada Dos grandes eventos em Porto Real No ano de 2023 Conseguimos fazer A festa italiana Que foi um sucesso Um evento lindo Em seguida fizemos A expo gospel Que também foi uma case de sucesso E no aniversário da cidade Não podia ser diferente Esse lindo evento Essa festa maravilhosa São Pedro de fato Nos ajudou Tá dando aí Uma trega na chuva Um dia aqui Um sucesso total Eu acho A gente é obviamente Ainda se espera Um grande público Hoje Porque essa junta Vem se espantando No mercado Sim, sim Mas um dia aqui Pelo jeito Foi recorde de público Tá aí É o pretinho do poder Tá aí O cara é bravo Como eu disse pra ele Na entrevista Mas eu venho Da tarde sim De volta Porque ela não tá aí É assim Foi realmente espetacular Tiaguinho Na noite passada Foram quase Mais de duas horas De show Quase duas horas e dez De show E o cara canta de tudo A animação Interagindo com o público A simpatia total E assim Eu queria aqui Agradecer o nosso público Uma noite tranquila Casa cheia Tranquilo Não tivemos Nenhuma intercorrência De briga Nenhum incidente Nada Respeito total Uma festa da família Ô Augusto Olha só É óbvio que Sempre tem uma atenção Como você disse No primeiro dia Que a gente tem Que tem Que tem Um grande desafio Está realizando Esse evento Já tem pautado Alguma coisa Que dá Para o próximo ano Ou a próxima vez Que você estiver à frente Você fala Não Aquilo lá Eu tenho que mudar Já começou a pautar O que ficou De positivo E aí Sempre tem algumas coisas Que tem que Tem que Dar um Controlar Já começou Sim Sim É aquela história Né Thaí Nada é tão bom Que não precisa Ser melhorado E a gente sempre trabalha Buscando Vencer aquilo Que possa ter sido falho Vamos melhorar Nosso parque de diversão Melhorar a questão Do estacionamento Porque de fato Foi uma festa Que trouxe um público Muito grande Então são detalhes Que a gente quer Realmente estar melhorando Fazer um camarote maior Porque ontem No Tiaguinho Mesmo com lotação Para duas mil pessoas O camarote Estava cheio E assim É ressaltar a importância De fazer uma festa Para o povo Uma festa Para a população Não só de Portel Mas da região E fazer com que Essa gente venha Feliz Venha com um sorriso No rosto Venha alegre Esse é o nosso desafio Para o próximo ano Obrigado pela parceria E hoje Tem Cleito e Romário Daqui a pouco Aqui na nossa tela Fazendo um belo show Então Já sabe Que daqui a pouco Você vai ter belas imagens aqui Obrigado pela nossa parceria E em qualquer momento Eu que agradeço Eu que agradeço Quanto sempre Com o Porto Real Não sai daí não Eu volto daqui a pouco Aqui na tela da voz Foi Acho prega ligar Mas eu tomei Um chá de cama A noite toda ontem Agora eu tô que vigio A minha mão Pra não pegar no celular Mandar textão Elogiando a performance Dela no meu colchão Calma coração Eu sei que essa noite Foi picante Que o desce Sobe dela interessante Mas pelo amor de Deus Não se encante Calma coração Aquele gemidinho Foi marcante Mas a gente tinha combinado Antes Solteiro que é solteiro Não apaixona por picante Fala comigo Criatura divina Eu espero que você esteja gostando Das nossas matérias Que nós fizemos No outro final de semana Na Expo Porto Real Criatura Agora dá só uma virgulazinha E prepare-se para a maior promoção Do ano É isso mesmo A IESO preparou a maior Black De todos os tempos A Mega Black É de oportunidades Pra você garantir logo A sua scooter elétrica E dar tial A todos os combustíveis Caros no nosso país Todos os produtos Estão com até 40% de desconto Criatura É muito desconto, né? Presta bem atenção Scooter elétrica Y500 A queridinha da população De 10 mil Por apenas 6.200 reais Triciclo De 14 mil Por apenas 8.999 Mas não acabou Tem o Drift Que é de 3.500 reais Por apenas 1.999 Tá bom pra você? E tem um detalhe Ela não precisa de habilitação E nem emplacamento Corra E aproveite Essa Mega Black De oportunidades Faça agora Uma visita A IESO E garanta O seu veículo elétrico É isso mesmo Terá uma loja Inaugurada Em breve Na cidade De volta redonda Na rua 21 No número 41 Loja 1 Na Vila Santa Cecília Tá bom pra você? Agora eu vou te passar O endereço Da loja de Barra Mansa Ela fica na rua José Marcelino Camargo Número 1855 No centro da cidade Agora Na cidade de Resende Fica mais fácil ainda Porque a loja da IESO Fica dentro do Shopping Patiomix Tá bom pra você? Corra já! E lembrando Todos os produtos Com até 40% De desconto A promoção É válida Durante os estoques Viu, criatura divina? Faça agora Contato pelo WhatsApp Que é o 24 98106 1996 Vá pra vida Mas vá de IESO E você já sabe Presta bem atenção Se não foi IESO Criatura divina Esquece, viu? Fui! Fala comigo, bebê Estamos de volta aqui Com o segundo bloco De Itaí para Todos Ainda na cobertura Que nós fizemos Em Porto Real Quer saber melhor? Assista as entrevistas Mas não saia daí Porque eu volto A qualquer momento Aqui na tela da Band Porque o fervo Não acabou Roda o VT Fala comigo, criatura divina Olha só Pra ter um fervo Nos cavarinhos Nas atrações Aqui, né? De Porto Real Tem que contar Com um bom profissional O Marcelo já esteve Comigo umas duas vezes Na na tela da Band E eu venho acompanhando O trabalho dele Dentro dessas exposições Resolvi trazê-lo pra cá Pra contar um pouquinho Como é que está sendo Esses três dias De batidão Atender banda Atender artista Como é que está sendo isso? Essa é a mais experiência Agora aqui Em Porto Real Com esse novo espaço De exposição Conta um pouco Olha, Itaí Questão estrutural Maravilhoso Entendeu? Nós temos aqui hoje Uma estrutura Estrutura de camarim Sabe que ela é limitada Porém muito boa A prefeitura deixou A gente aqui bem à vontade Um bastidor legal Pra gente trabalhar ali E contamos com alguns Fornecedores da própria região Aqui Outros nós trouxemos Nosso próprio restaurante E assim Graças a Deus Hoje é o último dia De sucesso Vamos falar um pouquinho Do restaurante Vamos abandonar um pouquinho A exposição Fala um pouquinho Do restaurante Que elas delícias Que você levou lá na Bande Pra mim Como é que está lá? Então O restaurante é O Chopperia Morro do Mamão Fica no bairro São Luís Em Volta Redonda E lá nós atendemos De terça a sábado Sábado e domingo agora Desde o mês de outubro Estamos abrindo para almoço Na hora de meio dia Às 15 Sendo que é o domingo Tá aí Você tem que aparecer lá Que você está me devendo A visita Então vou te convidar agora Agora Já estou falando Para 77 cidades Aqui eu não fui convidado Eu não vou Simplesmente Fazendo oferecida Não tem valor Já começa Então para 77 cidades O Itaí também Entendeu? A partir de Domingo Nós servimos Um churrasco maravilhoso Lá Tem pernil e lombinho? Tem Tem Carne vermelha Tem pernil e lombinho A carne vermelha também Franguinho E Uma ilha Nós construímos nova agora Que você tem ali Comida caseira à vontade São 22 pratos diferentes Eu vou levar o conselho lá Porque dia e domingo Não está tendo comida Na casa dele Porque a mulher Está fazendo greve Ela não faz comida Mas dia e domingo Dona de casa Não tem que fazer comida Tem que almoçar fora Tem que comer fora Isso aí Come em casa Não come fora Mas no Brasil Ele vai comer fora É legal comer fora Aqui é Acesso nosso Instagram Lá Arroba Morro do Mamão Arroba Morro do Mamão Segue a gente lá Se seguir a gente Marcar o Itaí E aparecer lá no Mamão E apresentar isso pra gente Vai ganhar um chope Com minha cota Mas não perde essa chance não A Marina Nossa produtora Fala você O primeiro a marcar Porque eles já vão no BB Cuidado que eles vão dar prejuízo Já vou te avisando Com certeza Querido Vamos falar com você Obrigado você Taí Sua presença aqui Só brilhanta cada vez mais Nosso evento Obrigado É bom encontrar bons amigos E bons profissionais Nesses grandes eventos E estamos sempre à disposição Pra atender qualquer cidade Qualquer celebridade Que estiver desvindo pra cá Tá certo então É mais um estalo de dedo Beijo no corpo Que a alma agradece Morro do Mamão também Fui É pena que você pense Que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao seu lado Sem saber dos amores Se a vida me trouxe Eu não pude viver Vamos pra cima Eu perdi o meu medo O meu medo O meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando pra terra Traz coisas no ar Aprendi o segredo O segredo O segredo Da vida Alô, boi Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar O tempo vai O tempo vem A vida passa Tá aí Pelos bastidores Da festa Aqui Encontrei o Johnny Sucesso Já Ele é DJ E vai contar um pouquinho Pra gente Nesse trabalho Que ele realiza Pela região Fala aí Johnny Tudo bem É um prazer Estar aqui no programa Do Taí A gente faz um evento No todo sul fluminense Estamos fazendo Uma caminhada Devagarzinho A gente hoje Está aqui Num evento maravilhoso Em Porto Real No aniversário de Porto Real É um carinho enorme Estar nesse programa Que é um programa Maravilhoso Quanto tempo Você já está tocando Está na noite Trabalhando Eu já tenho Seis anos De caminhada Seis anos na luta Tentando conquistar Meu espaço Cada dia a mais E quais as maiores Dificuldades Pra vocês Trabalhar na noite Na região É muito limitado Como é que funciona Esse trabalho São muitas É Muito poucas oportunidades Porque como É DJ Todo mundo agora Quer ser DJ Todo mundo agora É modinha Todo mundo virar DJ Aí a gente vai Nessa caminhada A gente que está Bastante tempo A gente está tentando Cada dia a mais Evoluir Pra gente estar sempre Aí nos top 50 Do DJ Da região Tem que buscar Sempre inovação Diferencial Pra ser destaque Não é verdade? Isso aí A gente está sempre Trabalhando Música nova Tentando fazer Montagem nova Pra tentar estourar Algum dia estourar um som E pra estar lá na mídia Junto com os autos Ah com certeza Aqui na tela do Itaí Quem passa por aqui É certeza de sucesso Certeza que com você Não vai ser diferente Muito obrigado É um enorme Estar aqui No programa Itaí Muito obrigado Queria que você pudesse Me seguir lá na rede social Lá no Instagram É Johnny DJ Oficial Vai dar um enorme Valeu E eu estou no Itaí Tamo junto É isso aí gente Segue lá o Johnny Que vocês vão ficar Sabendo mais Do trabalho dele Não é isso? Isso Segue lá no Instagram Pra você ficar Sabendo por tudo E muito obrigado Pela oportunidade E uma ótima festa Pra gente Isso aí Vamos lá Curtir mais um pouquinho Itaí Criatura de vida Eu espero que você Esteja gostando Do fervo que aconteceu Em Porto Real Mas agora Eu vou ter que ir Pro intervalo E eu volto Infelizmente Sim Para o último bloco De Itaí Para Todos Na tela da Band Mas não saia daí Porque vem aí Cleiton e Romário Você vai perder? Eu creio que não Vou pro intervalo E eu volto já já Fui delícia Fala comigo bebê Estou de volta Com o Itaí Para Todos Na tela da Band E você já sabe É o último bloco? Sim Mas ainda tem recadinho E tem entrevista também Com Cleiton e Romário Segura aí Joga primeiro os recadinhos Fazendo favor Ó Olha só Fernando Machado Da cidade de Campo dos Goitacasas Olá Boa tarde Itaí Ligado em você Não tem coisa melhor Que aproveitar a minha folga Assistindo o seu programa Na tela da Band O melhor da vida Passa na sua tela Só está faltando Ter mais meia hora Opa Obrigado viu querido Obrigado pela torcida aí E obrigado pela audiência Em Campo dos Goitacasas Tem mais aí criatura? Ó Jane da cidade de Barra Mansa Ela é básica Oi Boa tarde Amo o seu programa Tá bom pra você Beleza Beijo Beijo Amo a sua participação Tem mais aí? Olha Joselito Magalhães Da cidade de Volta Redonda Quero parabenizá-lo Pelo belíssimo trabalho À frente do programa E pela sua humildade Quero uma hora de programa Opa Todos nós queremos Querido Muito obrigado Viu parece que a primeira Participação dele aqui na tela da Band Fica mais vezes com a gente aqui Porque eu gosto por demais Tem mais aí criatura? Não Então fique agora com a matéria E eu volto Com mais tá aí para todos É tipo estalo de dedo Eu volto já já Roda o VT aí Mostra É pena É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Com mais pedras imóveis na praia Eu fico ao seu lado Sem saber dos amores Se a vida me trouxe eu não pude viver Vamos pra cima Vem Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando pra terra Traz coisas no ar Fala comigo Criatura divina Presta bem atenção O último dia De ver o que está acontecendo em Porto Real E essa dupla que está estourada Um estava mexendo a roupa Outro estava na praia Estava acontecendo o ver Eles chegaram pra fazer um verbo aqui em Porto Real Criaturas divinas Tão pouco tempo De carreira E de repente vocês saem dessa explosão no Brasil Me falem como é que conviviam com isso Eu já quero saber Primeiramente obrigado viu Thay Por você estar aqui com a gente Estou muito feliz de poder estar aqui comemorando os 28 anos É assim Pra quem acompanha a gente há mais tempo A gente começou a cantar criança Sim Então assim Já temos bastante tempo que a gente está nessa luta Só que realmente É depois da pandemia aí Que as coisas começaram Por aí É isso aí A coisa começou a tomar uma outra proporção E graças a Deus A gente está muito feliz com tudo que vem acontecendo Estamos colhendo os frutos aí Trabalhando mais ainda Pra poder chegar em novos corações Mas sobre a administração Realmente é uma mudança muito grande Está aí Assim Deus está colocando as pessoas certas Que vai ajudando a gente nesse processo Porque realmente É um choque Porque realmente Aconteceu essa virada de chave E aí a gente mesmo não esperava Mas realmente Não esperava Porque quando os filhos Um grande projeto igual a de vocês O sucesso Estão aqui esperando Você chegar a ver A gente luta A gente busca ele Mas assim Eu e o Cleiton A gente canta tem 20 anos São muitos anos tentando Então assim Quando aconteceu ali na pandemia A gente viu que estava no caminho certo Só que a gente não esperava Que fosse desse tamanho Né meu irmão A gente esperava que fosse Igual a gente lançou Namorando ou não Que é a participação do Luan A gente acreditava Que ia ser uma música muito positiva Só que não esperava Que fosse uma das músicas Mais tocadas do Brasil Tanto no Spotify Quanto nos rádios Então assim A gente realmente está surpreso Com tudo isso que está acontecendo Quando é só pra gente fechar Aqui com a chave de olho Porque tem uma multidão ali fora Querendo tirar foto Eu roubo a cena Eu entro o primeiro Mas eu vou falar uma coisa gente Ninguém tem essa energia boa Igual a do Taino Ele pode ficar aqui o tempo que ele quiser Olha só E quando surgiu mesmo A parceria junto com ele Também vocês falam assim Meu Deus Agora Agora daqui pra frente É só É só subindo o avião Funguete no barré É A gente Quando a gente estava Nos preparativos DVD A gente vinha pensando Poxa O que a gente convidava A gente já tinha tido o Jorge No DVD passado Vamos convidar quem E a gente queria Como a gente cresceu Com releituras De música sertaneja Mais antiga Numa pegada mais jovem A gente queria mudar um pouco Então a gente Pô Vamos pensar Uma figura aí Que ela Vai trazer pra nós Outros fãs Fãs diferentes E aí a gente pensou No Luan Com essa música Ele atendeu prontamente Topou Foi lá Participou com a gente Em Belo Horizonte E a música Foi um sucesso A gente Como o Omar disse A gente acreditava muito Mas ela surpreendeu Com certeza Tá certo Olha só Mais sucesso Mais sucesso A gente tem aqui um convite Quando vocês voltarem Na região E tiver um feno Que for na sexta-feira Venha mais cedo E apareça no estúdio Na Alemissone Fechado Ao vivo E já recebeu vocês Na com Todas as mãos que você Vai ser o maior prazer Obrigado Viu meu irmão Sucesso pra vocês Valeu Galera de casa Vou mexer a minha cobertura Presta bem atenção Beijo no corpo Que alma A qualquer momento Eu sou de volta Na tela da voz Fui, Delícia Valeu Tchau Então cadê você Romário Vem Aô Cleitinho Cê é bom ver Criatura Gostaram da minha entrevista Com o Cleitinho e o Romário Eles são uns fofos E eu vou aproveitar Antes de vocês assistirem O resuminho dos três dias Da nossa cobertura Eu quero agradecer A prefeitura de Porto Real Em nome do prefeito Alexandre Serfiotes E também do meu amigo Também o Augusto Que fez um ferro Com a gente lá na exposição Fiquem agora Com as belas imagens Desse resuminho básico E eu volto amanhã Que horas? Exatamente às 13 horas Aqui na tela da Band Beijo no corpo Que alma agradece E daqui a pouco Nós teremos mais Tá aí por aí Na tela da Band Porque eu gosto por demais Fui, criatura Beijo A 22ª edição da Expo Real Realizada no novo Parque de Exposições Foi sucesso Os três dias de evento Contou com grande participação do público E a presença de artistas regionais E grandes nomes da música O evento que celebrou os 28 anos da cidade Foi sucesso O Palco 2 recebeu diversos artistas regionais Que agitaram o público presente no evento Mais de 10 artistas de diversos segmentos Se apresentaram por lá Teve sertanejo, rock e pagode Outro ponto alto do evento Foi o Camarote Ultra Que contou todos os dias Com as apresentações do DJ Raí E pelo palco do Camarote Passaram as cantoras Letty Marcela Mota E o cantor Vini Sim O primeiro dia do evento Foi marcado pela apresentação do Matheus Da dupla Matheus e Kawan Sucesso em todo o país Mesmo com chuva O público marcou presença E cantou junto com o artista sertanejo Já no sábado O palco principal da Expo Recebeu o cantor Tiaguinho O rei da tardezinha Arrastou uma multidão de apaixonados Por pagode Em seu primeiro show grátis Na região E fechando em grande estilo A 22ª edição da Expo Real Quem subiu no palco principal no domingo Foi a dupla Cleiton e Romário Revelação recente no sertanejo Além de muita música A Expo Real teve praça de alimentação Espaço Kids Espaço dos expositores Muita segurança E é lógico que não faltou diversão Para o público presente Nos três dias do evento Designação recente Appetitual É lógico que não desculpe Estamos mortos Nós vamos à vastas D reportagem Minha gucken